Ah, sobre o GTA, mano, o que eu tô pensando em fazer? Eu não sei ainda, né? É sobre... Eu não sei nada, na real. Acho que é só isso que eu tenho pra falar de GTA. Tamo junto, galera. Ah, sobre o ilegal, né? Lançou o ilegal, vamos criar nossa história, vamos canetar a historinha do Conor. Vamos fazer a parada ficar legal, né? Sobre dúvidas e questionamentos, quem que você tem pra França? Mas quem que você tem, sei lá o quê? Eu, eu não tenho nem ideia ainda. Não tenho França em mente, não tenho nada. Mas eu estudo muita coisa, né? Leio muita coisa, vejo muita coisa por aí. Vejo o que tá dando certo e o que tá dando errado. E hoje, se eu tivesse que criar a França e começar a trazer gente, a única pessoa que eu traria hoje pra França é a Didi, tá ligado? Única pessoa, única pessoa. Ah, mas e tal? Não. Hoje eu só traria a Didi pra França, que é um caminho meio pá que eu quero fazer ainda. Porque a gente ainda não tá sentindo como é que tá sendo esse ilegal, né? Não quero que seja um ilegal começando já com treta fora do RP. Tem que ser uma parada full voltada pro RP. E aí eu tô pensando se vale a pena começar apanhando, pra ir, tipo, depois, né? Incorporando. Não sei. Isso aí eu tava, tava offisado. Não acompanhei esses dias, entendeu? Não comecei do ilegal ainda. Então eu vou pedir pra que vocês, que gostam de assistir muitas, muitas lives, né? Ah, mas eu gosto de assistir live de sei lá quem. Então, mano. Aqui vocês vão ter que frear. Um pouco. Porque eu não tô nem aí se mil pessoas já fizeram o caixinha. Porque eu não fiz caixinha ainda, entendeu? Não tô nem aí se tem mil pessoas que já fez corrida. Porque eu não fiz corrida ainda. Entendeu? Então eu não vou ficar, tipo, agilizando minha história, nem meu RP. Porque vocês já viram isso aí em algum lugar. Eu vou fazer o meu, mano. Sacou? Então a primeira coisa que vem na minha cabeça quando falaram. Pô, já vai ter que voltar fazendo sei lá o que. Porque aqui a gente já viu isso. O Gabi já fez sei lá o que. É meu principal pensamento. Inclusive o Gabi mandou mensagem hoje. Eu mandei pra ele também. Falei, mano. Existe uma grande diferença entre Coringa e Gabi. Conor e Gabi. Porque o Gabi, mano. É o cara que, tipo, assim. Ele faz o bagulho acontecer. Se for pra ele ficar oito horas ali gerando um bagulho pra o operacional acontecer, ele faz. E eu não sei se eu tenho as mesmas horas. Não, não sei não. Tenho certeza, né? O Gabi faz 240 horas de live no mês. Eu faço 120. Aí meu medo é a gente começar junto. E eu ficar pra trás em algumas paradas, tá ligado? Eu acho que, às vezes, vale mais a pena a gente criar um conteúdo separado do que junto. Não sei se vai ser agora também, né? Que a gente separa. Mas eu acho que o Gabi, ele faz muito mais tempo do que eu. E aí eu tenho medo da galera, do meu público e do público dele começar a querer comparar. Querer que um faz o que o outro fez. Isso aí eu não aguento, tá ligado? Não queria não. E ele entendeu super, mano. A gente pode começar tentando fazer uma parada junto e ver se vai dar errado e separa dentro do RP, né? Ou, sei lá, ou a gente faz junto e só separa quando der uma grande merda. Mas assim, mano, tem muita coisa pra viver, né, véi? Tem muita coisa pra viver. Mas é porque que eu fico pensando que se o Ilegal acabou de lançar e já tem gente, né? Aí eu já fico imaginando que eu prefiro fazer o meu. Sacou? O que que vocês acham, véi? Eu gosto de pegar a opinião do meu chat também, tá ligado? É porque assim, em relação a Gabi e Coringa, o que mais difere a gente não é nem a forma de pensar que fora não. Que a gente conversa bastante e acaba chegando numa ideia legal junto. Só que Connor e Gabi são dois personagens totalmente diferentes, mano. A forma de pensar e liderar. Se a gente fizesse uma parada ia ser muito foda, mas eu acho que separado é mais ainda. É porque quando a gente faz um RP junto eu gosto muito, mano. O Gabi é um cara muito bravo de fazer conteúdo. Ah, e a gente pode usar o Petrolegos também, sei lá. Tô pensando isso ainda, cheguei hoje. Aí eu comecei a pensar assim e quando eu... Eu sou o Pilar da Chama.